Unimed, cuidar de você. Esse é o plano. Agora somos o Nixon. Vem ser com a gente. Olá, o Tá Na Rede de hoje vai falar de um assunto que pode ser traduzido como uma propriedade que alguns materiais, na física dos materiais, é estudada, que é a chamada resiliência, que seria a capacidade que esse material tem de, depois de sofrer um golpe, retornar à posição inicial. Na psicologia, essa qualidade tem um nome roubado lá da física dos materiais, que é a resiliência. A resiliência é a capacidade de dar a volta por cima, lidar e superar a diversidade, transformando essas experiências negativas em evolução e aprendizado. E nós estamos em um mundo em que muitas e profundas mudanças estão e estarão acontecendo à nossa volta. A resiliência é uma característica chave para a sobrevivência. Para a sobrevivência das espécies, inclusive espécie humana, sempre foi crucial se recuperar rapidamente de desafios e de estressores e continuar vivendo. A resiliência é uma vantagem competitiva chave. Em nosso momento atual, ou seja, em termos de mudanças bruscas e que futuramente modificarão a face do mundo como conhecemos neste momento, quanto mais resiliente você for, menos suporte externo será preciso e mais consistente e eficiente será o seu desempenho. O mundo não muda de paradigmas apenas. Ele sofre mesmo uma metamorfose em relação a tudo o que acumulou de conhecimento do passado. Essas gerações terão de sobreviver à informação rápida, às trocas de identidades, de representação, de simbologia e de costumes e terão de se tornar rapidamente modernos, rapidamente adaptados. E adaptar significa fazer modificações na conduta, partir para a superação das incapacidades. Em tempos de pós-modernidade, nós temos um profundo desconforto. A gente teme a violência urbana, a gente teme catástrofes naturais, o desemprego, epidemias, o terrorismo, a exclusão. Nós buscamos incansavelmente atualização profissional, vivemos nervosamente com a tentativa de acumular conhecimento, fechamos as nossas casas, escritórios, edifícios que ficam gornicidos por complicados sistemas de segurança. Nós dirigimos carros blindados, evitamos espaços públicos, contato com pessoas estranhas, que para nós são sempre aterrorizadoras, ameaçadoras. Neste ambiente que é chamado de ambiente líquido moderno, que é de incertezas, perigos e ameaças, e essas ameaças, esses perigos têm sido constantes. E neste ambiente psicológico também, divisamos no horizonte mudanças, tais que transformarão estilos de vida, profissões e comportamentos. O medo de vindo disso também nos torna inquietos, porque podemos sentir medo confortavelmente quando a gente sabe o perigo que corre. Neste momento, detectadas as diversas mudanças possíveis e detectados os medos já instalados objetivamente, a resiliência nos capacita a agir para aceitação e operação em nós, nos comportamentos, nos relacionamentos, nas empresas, nas instituições, nas políticas e nas salvaguardas. O mundo é vítimo de uma pandemia e já está em andamento um estudo internacional sobre a resiliência psicológica diante do trauma desta pandemia. Ele é liderado pelo Centro de Investigação em Neuropsicologia e Intervenção Cognitivo-Comportamental da Universidade de Coimbra, em Portugal, que contará com cientistas de 18 países, entre eles Brasil, Itália e Japão. Aliás, a pandemia fez presente vários medos nos citados no geral do mundo todo. Todos padecemos de uma visão de urgência de enfrentarmos um problema, uma guerra contra um inimigo invisível. Não podemos nos deslocar, sair de casa é perigoso, a vida virtual se enaltece, a comunicação é extremamente necessária, o distanciamento, a desconfiança em relação ao outro, a dependência de mentores e cientistas aumentou e todos temos medos que se misturam. Agora podemos perder nossas atividades profissionais em um instante. Nossos negócios podem se tornar obsoletos, nossas profissões inexequíveis em um mundo distanciado de pessoas. Nossas relações fraternas, escrutadas de um convívio, tudo se mistura e dão a nós a sensação de perdas irreparáveis em nosso mundo particular e mundo global. Aliás, nós vivemos a globalização do medo de tudo e de todos. Para a psicóloga hospitalar intensivista Maria Batista Leite Lelis, mais do que nunca nós precisamos desenvolver a resiliência verdadeira. Porque o otimismo excessivo e o pessimismo patológico são igualmente nocivos à nossa saúde mental neste momento. O excesso de otimismo, por exemplo, nos tira a responsabilidade da mudança e resistência e cria expectativas irrealistas que, quando são frustradas, tenham o potencial de nos arrebatar. Já o pessimismo patológico, ele nos coloca em uma condição de entrega, de desistência, tirando de nós toda a responsabilidade individual de buscar nosso próprio destino. Em contrapartida, o otimismo realista é capaz de nos manter vivos e em batalha. Maria Batista acrescenta que, ao mesmo tempo, temos a oportunidade de ressignificar nossas vidas, valorizar nosso tempo, reavaliar a convivência em família, descobrir novas formas de viver. Nesse turbilhão de emoções e sentimentos, uma palavra nunca fez tanto sentido. Resiliência. Estamos enfrentando dificuldades e tristezas de uma tragédia coletiva e, dentro de alguns meses, nós estaremos vivenciando um luto mundial. Os verdadeiros sobreviventes a esse cenário caótico, diz ela, não serão sobreviventes da doença, e sim todos os indivíduos que conseguirem se adaptar de modo positivo e ressignificar sua vida a partir desse aprendizado. Norman Gamense, professor da psicologia, com trabalhos em psicopatologia do desenvolvimento, nos diz, resiliência é a resistência ao estresse ou a invulnerabilidade frente a condições adversas. Vamos falar, então, das características das pessoas altamente resilientes? Conhecer seus limites, procurar ter boas oportunidades, aceitar o sofrimento sem, contudo, sucumbir, sabendo que tudo na vida flui e reflui, ser otimista e assumir a responsabilidade direta por aquilo que nos compete, cultivar a autoconsciência ou saber entrar em contato com as nossas necessidades psicológicas e fisiológicas, manter-se focado e atento evitando distrações necessárias, saber que não teremos todas as respostas, considerar ao máximo possível que, se conseguir todas as possibilidades, será muito, perguntar a si mesmo quais partes da história são permanentes e quais podem mudar, a sua história pessoal, ser compassivo ou saber que todas as pessoas merecem amor, respeito e boa vontade, trabalhar para ter amizades duradouras e conexões familiares fortes, não ser rígido, perdoar a si mesmo e deixar as mágoas para trás, ter senso de propósito e analisar uma situação e dar passos seguintes, priorizar os aspectos de sua vida que necessitam de atenção imediata, ter objetivos futuros bem definidos e agir de forma significativa e contributiva para conquistá-los. Se pudermos trabalhar o nosso psicológico para fixarmos algumas dessas capacidades, nós vamos chegar próximos da necessária virtude da resiliência. O Tá Na Rede fica por aqui, se você gostou, você curte, compartilha com os amigos, comenta, deixa seu like, acompanhe o nosso canal aqui no TMTV e no vaiali.com e até o próximo Tá Na Rede. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Agora somos o Nixon. Vem ser com a gente.